No segundo ano do governo Dilma, ela confirmou o que a gente já sabia. Ela é péssima em escolha de ministros, conivente com a corrupção. Trocou o ministro da cidade, Mário Negromonte, que já estava sendo desgastado por acusações, colocou do mesmo partido PP, de Paulo Maluf e Aguinaldo Ribeiro, que também está lotado de processos. Agora o pior é o seguinte, o Aguinaldo Ribeiro, enquanto era deputado, propôs um projeto absolutamente surreal. Ele quer agora que os recursos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sejam destinados, além de infraestrutura urbana, saneamento básico, etc., também para a construção de templos religiosos. Parece até piada em um país que não tem saneamento básico em 100% dos domicílios, pensar agora em construir templo religioso com esses recursos. E, para piorar, ainda tem outro projeto de lei do mesmo, agora não é mais deputado, é licenciado, é ministro, mas que prevê o seguinte, que o sujeito que construir lá o seu templo religioso, no final, sofria a fiscalização do INSS, teria que recolher essa contribuição, simplesmente fica isento. Então, o que esses religiosos fazem? Eles entram para a política, desconhecem ou ignoram o que é o Estado laico e simplesmente adaptam o Estado a seu próprio favor, ou seja, é tudo em torno da religião. A religião, na verdade, como eu falo, ela é política sim, ela é uma forma de controle e ela agora é um caminho ótimo para você criar verdadeiras empresas, templos religiosos, movimentar muito dinheiro sem pagar imposto, fazer lavagem de dinheiro, como o caso do Edir Macedo, e viver a vida muito bem, sem cobranças, inclusive agora deturpando toda a lei para ficar ainda mais fácil para eles fazerem isso. E no caso do projeto do FGTS, olha a justificativa, o Estado brasileiro, muito embora laico, valoriza o papel social das instituições de cunho religioso. Quer dizer, tudo pelo social justifica você estuprar o conceito Estado laico. E esse deputado é bom em gastar a sua cota, que tinha direito enquanto deputado, em dezembro, por exemplo, gastou mais de 40 mil reais, ou seja, não está preocupado com o dinheiro público, basta destinar lá os seus próprios interesses e o povo, cada vez mais religioso, mais passivo, mais fácil de manipular, mais fácil de ganhar votos desse mesmo rebanho alienado. Legenda por Sônia Ruberti